Equação logarítmica é o tema dessa videoaula. Espero que você goste. Vem comigo. Então, galera, é o seguinte. Para resolver uma equação logarítmica, que inclusive é qualquer equação que envolva a tua variável, num logaritmo, né? Pode ser ali no logaritmando ou na base, tá? Então, para resolver, basicamente você vai ter que utilizar as propriedades dos logaritmos e a própria definição em si. Eu vou separar em três casos que eu vou te mostrar aqui agora, tá bom? O primeiro tipo de equação é log igual a log, estando na mesma base. Então, se log de A é igual a log de B, a gente vai ter que o A é igual a B. Tá vendo? Muito tranquilo, bastante natural, inclusive, né? Log de A é igual a log de B, então implica que o A deve ser igual a B, tá? Esse é o primeiro e o caso é mais fácil. Olha aqui, ó. Log igual a log, tá vendo? Confere a base. Base 7, base 7. Beleza, tem que ser base igual. Então, você pode cortar aqui, ó, o logaritmo, sem problema nenhum, e fazer 3x menos 1 igual a 5. Acabou a questão, hein? 3x menos 1 igual a 5, tá vendo? Passei pra lá. 3x igual a 5 mais 1, que é 6. 3x é igual a esse 3, tá multiplicando, passa dividindo aqui. 6 dividido por 3 é 2. Senhores, neste caso aqui, você não precisa nem verificar a condição de existência do logaritmo, porque aqui tá numérico, tá vendo? Não tem nem x aqui, log de 5 na base 7, então tá tudo ok. No exemplo B, que repare que tem x nos dois logaritmos, aí você tem que fazer a condição de existência do logaritmo, tá? É simples. A base e o logaritmano precisam ser ambos positivos. Com a base tá tudo ok, ou não tá aparecendo que é base 10, tá tudo ok. E a base não pode ser 1, né? Então, como eu falei, a base tá ok. A condição de existência, então, se restringe à seguinte situação. Esse carinha aqui tem que ser positivo. x mais 2 tem que ser maior igual que 0. E esse carinha aqui, 3x menos 1, também tem que ser... Deixa eu fazer essa bagunça aqui, ó. Positivo. Tá vendo? Roubei um pouquinho aqui de espaço do outro quadro. Não tem problema não. Maravilha! Isso aqui nos diz que x tem que ser maior ou igual... Passa pra lá, ó. Que menos 2. E aqui eu tenho que... 3x tem que ser maior ou igual que 1. Ou ainda, o 3 tá multiplicando, x tem que ser maior ou igual que 1 terço. Repare que eu nem comecei a resolver a equação, pessoal. Só tô vendo aqui os possíveis valores de entrada pro x, tá? Agora, ao resolver a equação... Eu só vou poder considerar como resposta mesmo se o valor que eu encontrar satisfizer essas duas aqui, tá? Essas duas condições. Ele tem que ser maior que menos 2 e tem que ser maior que 1 terço. O que significa, naturalmente, que precisa ser maior que 1 terço. Porque essa aqui já engloba essa naturalmente, tá? Muito bem. Acabou, então, aqui, ó. Log igual a log. Base 10, ok. Corta aqui, ó. Isso precisa ser igual a isso. x mais 2. Tem que ser igual a... 3x menos 1. Vamos resolver isso? x menos 3x. Menos 2x. Menos 1. Passou pra lá. Menos 2 vai ficar menos 3. Vou multiplicar por menos 1. Vai dar 2x igual a 3. x é igual a 3 sobre 2. Gente, 3 sobre 2 é metade 3, né? 1,5. Tá ok. Com certeza é maior que 1 terço. Então, isso aqui, de fato, é a nossa resposta. Tranquilão, gente? Vamos agora ao segundo caso. O segundo caso é quando você tiver log igual a um número. E aí vai ser fácil também. Muito tranquilo. É só você aplicar a definição do logaritmo que diz o seguinte. Log de a na base b é igual a x. Então, b elevado a x tem que ser igual a a. Ou seja, pessoal. Diante daqui, você conclui o seguinte. Que esse a aí tem que ser b elevado a x. Pronto. Usou isso, matou a questão. Aqui, ó. Log de x menos 2 na base de 2 tem que ser igual a 4. Definição nele, então, ó. x menos 2. Né? Qual a definição, gente? 2 elevado a 4 é igual a x menos 2. Então, x menos 2 é igual 2 elevado a 4. x igual... Bom, 2 à 4 é 16. Esse menos 2 passa pra lá mais 2. x é igual a 18. Não precisa também nem conferir aqui a condição de existência. Com certeza é satisfeita, né? Tá numérico aqui. Tá tudo ok, gente. Terceiro tipo. E o mais legal, pelo menos eu acho. Método da substituição. Não tem o formato padrão como os anteriores. Pode vir de diversas formas. Mas você usa uma técnica que é de substituição de variáveis. Vou te mostrar aqui agora. Em primeiro lugar, log com esse 2zinho aqui, que é um expoente, tá? Log ao quadrado de x na base de 2 significa, gente... Isso aqui, tá? Log de x na base de 2 ao quadrado, tá? É a mesma coisa. Essa anotação aqui, inclusive, é mais comum do que essa, tá? Continuando ali. Menos log de x na base de 2. Isso tem que dar 2. Muito bem. Nesse momento, o que é que a gente faz aqui, pessoal? Uma substituição de variável. Tira esse logaritmo aqui. Tá vendo? Tira isso. Tá muito feio. E troca. Chama de y. E aqui ficou feio, certinho. Deixa eu consertar rapidinho. Chama isso aqui de y. Aqui. E aqui, naturalmente. Tá vendo? Vou trocar por y, tá? Vai ficar muito mais agradável. A aparência é muito melhor. Porque vai ficar y ao quadrado. menos y. Já traz esse 2 pro outro lado. Menos 2 igual a 0. Melhorou ou não melhorou? Bastante, né? Equação de segundo grau. Você pode fazer forma de básica. Ou soma o produto. Eu vou utilizar soma ou produto aqui. A soma é menos o b sobre a. Menos o menos 1. Sobre 1 vai dar 1 mesmo. E o produto é c sobre a. Menos 2 sobre 1 é menos 2. Dois números aí, pessoal. Que multiplicados dão menos 2 e somados dão 1. Pensando um pouquinho, você vai concluir isso aqui. Y igual a 2. Ou y igual a menos 1. Quer ver? 2 mais menos 1 dá 2 menos 1. É 1. E 2 vezes menos 1 está lá menos 2. Diante disso, achamos o valor de y. Mas lembra? Quem é o y? Log de x na base 2. Agora sim, a gente volta para a nossa variável original. Temos aqui, portanto, log de x na base 2 igual a 2. E aí aplica essa definição, hein? 2 elevado a 2 é igual a x. Ou seja, x é igual a 2 elevado a 2. Primeira resposta, 2 ao quadrado é 4. x igual a 4. Gostosinho, né, gente? Fala a verdade. A outra, log de x na base 2 igual a menos 1. Log de x na base 2 é igual a menos 1. Definição aqui. 2 elevado a menos 1 tem que dar o x. Portanto, resposta x igual a 2 elevado a menos 1. Propriedadezinha de potência, pessoal. Você vai jogar isso aí para baixo, trocando o sinal do expoente. 1 sobre 2. Maravilha, senhores. Matamos aqui mais uma. Muito bonitinha mesmo. A condição de existência aqui precisa ser verificada, mas aqui foi muito tranquilo, né? Logaritmando aqui é x, ele tem que ser positivo. Repare que ambos os valores encontrados são positivos. Então está tudo ok. Espero que você tenha gostado e curtido. Deixa aí, então, o teu curtiu. Se inscreve no canal, compartilha, comenta com todo mundo. E não deixe de assistir o próximo vídeo que eu vou fazer alguns exercícios sobre esse assunto. Beleza, gente? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.